Daqui a pouco vai ver a novela da Globo, onde ensina como é que se vende droga, onde ensina como é que se compra arma, onde ensina como é que se foge da polícia, onde ensina tudo o que é errado, porque essa novela das 21 horas da Rede Globo dói né, dói né, se alguém me disser que essa novela não está insuflando os adolescentes, as crianças ao mundo do crime, eu convido alguém, esse pessoal da Globo dá uma banda comigo, numa vila nossa, onde tu vê as meninas adolescentes com as roupinhas da Bibi, onde tu vê adolescentes com correntões, claro que não é de ouro, é similares, mas é o que tem na televisão, meu filho vai dormir, meu filho de 5 anos a gente bota na cama, porque tem um ditado lá na fronteira que diz, o que engorda o gado é o olho do dono, certo, o que engorda o gado é o olho do dono, então meu filho eu cuido, e você pai, mãe tem que cuidar do seu filho, não bote a culpa no professor, na polícia, quem cuida do seu filho, quem educa o seu filho é você, a mãe e o pai, porque se não, esse gurizinho aqui tem, quantos anos ô Nilton, quantos anos tem esse gurizinho? Tem 17, tem 17 anos tem essa criança aqui né, depois não adianta chorar o pai e a mãe chorar, tá aí ó, vendendo droga, se o delinquente atirar no meu polícia, meu polícia vai se defender, não adianta vir aqui advogado de bandido, ou advogado de mulher aí de bandido, que está envolvido com tráfico, que está envolvido com um arma ilegal, não adianta o advogado vir aqui que eu não quero nem papo, eu não aceito vagabundo, bandido, preso em flagrante, depois dizer que apanhou, está aqui a imprensa, coisa boa a imprensa está aqui, coisa boa a democracia, eu sou a favor da democracia, alguém viu alguém machucado, as câmeras mostraram, então não, 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 esse papo de, vem advogado aqui com esse papinho de lero lero, beru beru, foi um papinho desse que eu nasci, eu não aceito, certo? E já conversamos, já tive várias conversas com o Ministério Público, com a Corregedoria da Brigada, atirou na polícia, vai receber de volta, é legítima defesa, vem na boa, vai no grampo na boa, veio na ruim, eu tenho que usar os meios que eu tenho à minha disposição, que o Estado me dá. Brigada Militar, 180 anos protegendo você no seu dia a dia.